Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira às 19h, uma personalidade nova, com um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19h. Vem com a gente. A gente pensa igual ao Hermeto Pascual. Eu ouvi essa história, eu conheço algumas pessoas que são mais próximas dele, mas que ele estava com 10 mil músicas. O Hermeto continua compondo duas, três músicas por dia. É muita coisa. Eu mesmo com essa quantidade de música, eu fico assim, nossa, mas tem, caramba, é verdade, tem aquela música lá. Como que era a mesma melodia? Eu tenho que tocar. Aí eu procuro gravar de alguma maneira, coloco no YouTube, mas quando eu estou muito apertado de tempo, não dá. Acabei de fazer umas duas músicas e está lá, eu nem consegui... Semana passada eu fiz uma e não consegui gravar, mas está lá registrada. Eu deixo a partitura para realmente... Para não perder, né? Essa é a vantagem de poder ler partitura, né? Porque aí fica o material mais... E você compõe só melodias ou também letras? Não, eu tenho só uma letra só, que eu nem fiz a música dela. E ela, acho que eu mostrei só para o Paulão, amigo meu, poeta, mas não tenho. Mas escrevo as poesias, mas eu acho que isso... Tem algumas que estão lá, tipo, temos com o meu pai que eu acho que a letra vai ser minha, assim. Eu fico namorando, assim, uma letra e coloco, postilho. Por falar no Paulão, vamos falar um pouco da tua colaboração também com o projeto lá do Juca, né? Esse é um projeto que dá trabalho também. Você tem uma interferência, uma participação lá no projeto do Instituto Juca? Eu sou o Alisson Amador, mais carinhosamente conhecido como Alien. Eu sou o Paulo Nunes. Quem falou esse belo poema para a gente agora foi a Tia Ninha, do Jongo de Piquete, nossa mestra e nossa musa. É, porque vou costurar com o que você perguntou antes, para a gente fazer as ligações. Tem a ver com silêncio. O Paulão foi uma pessoa que, quando eu cheguei lá, num sarau, eu fiquei daquele jeito. Falei assim, que negócio é esse aqui? E fiquei lá e nunca mais faltei. E o Paulão é muito agregador, ele soube da minha história, ele tem uma história também muito cheia de turbulência, ele é muito sensível. Até hoje eu tenho a chave da casa dele, tá no meu bolso aqui, ó. Ele falou assim, não, quando você quiser dormir, é que se dorme. Então eu dormi muito na minha casa dele, na sala, colocava o colchão no chão, fugindo do barulho do Heliópolis. Mas muitas vezes. E aí começou a amizade, então ele assim, já fez, já compôs uma canção? Eu falei, não. Aí ele, ah, vou te dar uma letra. Aí me deu uma letra. E aí foi meio que, para mim é fácil fazer, é engraçado, nunca tinha feito, mas eu gosto de ler e já vem a melodia, os acordes. E aí mostrei para ele, aí foi uma coisa muito forte, que eu só fui. O Paulão, assim, eu sou todo místico, que estuda um monte de coisas, das religiões, e o Paulão é o ateu mais espiritualizado que eu conheço, assim. Aquele, pessoa muito ética, assim, uma pessoa muito do bem mesmo, assim. E ele me passou uma letra que o significado dela é muito, chama Canção Sem Voz. E eu que nunca tinha cantado na vida, eu não cantava. Falei, por que eu vou cantar? Tem um monte de cantor aí, cantor bom aí. O meu negócio é tocar violão, tô com os outros instrumentos. Mas aí a letra tem a ver comigo, tem a ver com ele. Eu falei, ah, tem a ver eu cantar, né, já que eu tô fazendo ela na música, tá na minha textura. E já que eu toco tantos instrumentos, mas vi a diferença. Não, cantar eu vi que é, tem que ter dedicado. E aí sei que essa parceria ficou, deu muito certo. O Paulo me ensinou muito com a poesia, né, eu escrevi a poesia quando era, poemas quando era criança, e parei, fiquei, sei lá, não sei o que aconteceu. Aquele, aquele cansaço, até ranço, né, que a gente vai descrindo na vida, que você, ah, não sei se você escrever, não. O vestibular é muito ruim, ah, não sei nem pra mim, não. E o Paulo, não, vai fazendo aí. Eu falei, ó, pega Guimarães Rosa, vai lendo como fosse poesia. E aí me deu de presente o Grande Sertões. E aí eu comecei a ter uma essa relação, e a parceria foi, e nisso, ah, vai ter o show, fulano de tal. Eu falei, não, Paulo, eu vou aí. Aí eu pego as câmeras, gravo, edito, faço uma coisa bem amadora assim, mas pra registrar. E aí nisso eu fiquei o filho do Paulão. Então, até hoje, o JC, quem cuida é eu, o Paulão, a gente cuida junto. Vai ter o sarau, organiza, quem você acha, ah, vamos chamar tal pessoa pra ser homenageado. Ah, mas, e aqui, 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 ah, e pra convidar pra tal coisa, ah, vamos fazer um evento assim, assim, vamos fazer a folha de reis. Então é uma parceria muito intensa. E lá, agora na pandemia que eu dei uma afastada, mas porque eu tô fazendo muita coisa. Mas mesmo assim, eu tô, o que puder, eu tô lá com o Paulão. A gente fez muito trabalho junto com o Instituto do Juca de Cultura, muito mesmo. Então, quer dizer que ele é, o Paulão foi um dos grandes responsáveis por você escrever o seu livro. Ele te deu espaço pra você ter espaço pro silêncio. E é? Sai do barulho de Heliópolis pro silêncio do... Foi, foi. E ele, junto com o meu professor, que é uma pessoa muito especial, que é o Carlos Stasi, o Carlão também, ele é um músico, assim, aliás, uma pessoa muito especial até pra convidar. Ele é uma pessoa muito especial. E o Carlão chegou com um dia assim, não, eu tô escrevendo umas coisas aqui. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou ler. Mas pra ele falar isso, é, tem que esperar muito tempo. Aí eu fui ler e falei, que legal. Falei, nossa, sabe, deu aquela inspirada. Falei, pô, eu também escrevo, né? E aí o Paulão também me prestou o livro dele e ele falou assim, não precisa entender, ele só vai lendo. Então os dois foram uma grande chave, junto, né, com um amigo que me ligou. Ele falou assim, ô, você conhece algum escritor de Heliópolis? Que eu tô lançando um livro só de quem é de Heliópolis. Aí eu assim, eu falei, ô PC, eu tô escrevendo umas coisas aqui pra você. Eu falei, ah, vou te mandar. Aí é reflexão, poema, aforismo, tudo muito, muito, sou muito profundo de pensar na vida, né? E o livro foi lançado quando? Nossa, eu acho que foi, caramba, não sei, foi 2000 e talvez 2019, eu não lembro. Já tem, foi antes da pandemia, né? Acho que foi 2019. Aí qual é o título do livro? Entre o Silêncio e o Som. Entre o Silêncio e o Som. Um contraponto aí entre o barulho que você, que tanto te incomoda em Heliópolis, e o silêncio que você precisa pra trabalhar, né? É, e eu sou, trabalho, eu gosto muito de meditação, então, em resumo, juntando física com tudo, tem um cara que eu gosto muito, que é o Nassim Haramem, que ele fala assim que o que é onipresente é o espaço, né? Então ele fala assim que o espaço é Deus. Onde tem espaço, as coisas são criadas. Até de falar que o... Ah, não sei se você tá trabalhando, mas até o que é manifestado é como se fosse o espaço do avesso, o espaço desdobrado. Então pra mim o espaço é uma coisa, assim, muito divina. O espaço é o silêncio. Então eu tô ali, tipo, entre o silêncio e o som, né? Tentando buscar um pouco dessa coisa que a gente chama de Deus, ou qualquer outro nome, mas... Mas ao mesmo tempo, através do espaço é que surgem os sons. Surge eu, você, o barulho, o ruído. E aí pra completar a gente aproveita pra fazer um som. Nossa! Vamos fazer um som aí com esse violão? Vamos! Caramba! Eu vou... Acho que eu vou aproveitar... Eu ia tocar um instrumental, mas eu vou aproveitar da canção, a deixa da canção, e vou cantar uma música. Essa aqui o Palom acordou, foi dormir e deixou o maleta em cima da mesa. Falei, deixa uma letra pra você aí. Aí eu olhei assim, eu falei... Fez a música, mandei pra ele. Eu vou falar depois, porque senão eu vou influenciar a escuta. Porque é bom ouvir a música e falar... Não tem a ver, senão eu vou induzir. Tá certo. Mas é... chama... é Nova Velha Cantiga. Ondas do mar de Minas Que é de minha menina Adeus Quero voltar Ondas do mar mineiro Cadê o amor primeiro? Adeus Quero voltar Fui deixar uma amiga Guardando a minha vida Adeus Quero voltar E as ondas mais levadas Levaram vida E amada E as ondas mais levadas Levaram vida E amada E amada Ondas do mar de Minas Ondas do mar de Minas Menina Menina Adeus Adeus Quero voltar Ondas do mar mineiro Cadê o amor primeiro? Adeus Quero voltar Fui deixar uma amiga Fui deixar uma amiga E amada E as ondas mais levadas E as ondas mais levadas E as ondas mais levadas Levaram vida E amada Adeus Adeus Quero voltar A Academia Brasileira de Laringologia e Voz É uma associação de médicos Que são médicos especialistas do Brasil inteiro Que trabalham especificamente com a área de voz E ela é um braço da Associação Brasileira de Otorrino, Laringologia e Cirurgia Cervo-Facial Então a gente ajuda a BOL, que é a Sociedade de Otorrino Com demandas da sociedade, por exemplo, dúvidas da sociedade Entrevistas, dúvidas às vezes de... Acontece alguma coisa, por exemplo, sei lá, na época que o Lula teve o câncer de laringe Precisava de alguém que fosse especialista e pediam para a BOL quem que poderia falar Então sempre é alguém da Academia Brasileira de Laringologia e Voz Então a gente ajuda nisso Tem uma demanda, se a gente for falar em missões Demanda também de produção de conteúdo Porque a gente representa a Laringologia dentro do Brasil Então a gente ajuda a fomentar congressos Através de aulas específicas para os otorrinos gerais de Laringologia Então a gente promove as aulas, promove cursos Promove a integração da nossa sociedade Dessa associação de médicos com médicos de fora Seja através de participação de congresso Mas também trazendo palestrantes internacionais para ter de falar para os otorrinos no Brasil E o trabalho, que eu acho que é o trabalho que é o que a BLV tem de maior missão Que é divulgação de informações para a população e atendimento E nesse contexto de divulgação de informações é que entra a questão da campanha da Voz Há quanto tempo essa campanha existe? Essa campanha, esse ano a gente está na 26ª campanha E é todo ano em abril? Todo ano em abril E ela é em abril porque começou em abril Essa campanha começou no Brasil, em 99 Deste grupo, então eu não estava nesse grupo Mas era um grupo que criou essa campanha E essa campanha, depois de dois anos, através de contatos com outros médicos Então tinha um professor, que era o professor da sociedade europeia, que chamava Mário Andréa E ele levou o dia nacional da voz, que era 16 de abril Para virar o dia mundial da voz Então hoje, na atualidade, o dia 16 de abril é comemorado em todo mundo O dia mundial da voz E aí essa campanha existe, então, há 20 anos Há 26 anos Há 26 anos, todo mês de abril E que tipo de ações vocês fazem durante a campanha? A campanha teve várias, assim, se for ver como que foi a campanha A campanha começou com um grupo muito forte, que tinha muitos contatos Então a mídia ajudou muito Então a primeira campanha a gente teve, assim, vários artistas participando Com divulgações de cuidados, porque a ideia não é só promover cuidados com a voz A atenção à voz, mas também destacar a importância do diagnóstico precoce de câncer de laringe Semana Nacional da Voz E aí ela é uma campanha de divulgação para a população desses cuidados, dessa importância de procurar um médico Se você tem algum sintoma, que aí a gente pode falar mais para frente, os sintomas que a gente precisa ficar atento Que pode ser um sinal de um câncer de laringe E essa campanha era de divulgação, mas também de atendimento Então hoje esse atendimento é em anos alternados Mas antigamente, todo ano, tinha campanhas dentro dos hospitais no Brasil inteiro Dentro de consultórios O ano passado a gente fez uma campanha super bacana Que promoveu atendimento para um monte de pacientes que agendavam online Com o intuito mesmo de fazer diagnóstico de câncer de laringe Diagnóstico precoce Atender esses pacientes é sempre um atendimento gratuito É uma campanha sem fins lucrativos E como muitos de nós, dos laringologistas, atendem muitos pacientes Que trabalham atores, artistas A gente entra em contato com essas pessoas E muitas pessoas realmente se engajam na causa E ajudam a divulgar a importância dessa campanha Mas eu acho que você sabe que eu quero te dar um presente, Esté Olha só Quero te dar uma camiseta da campanha A campanha é uma campanha que o slogan é Nós cuidamos da sua voz para o mundo todo ouvir E eu queria te presentear com essa camiseta Quero que você vista Mostra aqui na nossa câmara Quero que você vista a camiseta E seja uma... Eu tenho certeza que você já é E eu estou aqui também A convite seu também para divulgar a campanha Mas que você realmente vista a camisa E nos ajude a divulgar Você que sabe o quão importante é a voz para você Vamos vestir agora mesmo Zé, agora que a gente está devidamente vestido Quero que você me responda O que a voz representa para você E por que você vestiu essa camisa? Olha, a voz para mim Ela representa uma manifestação da minha alma Para mim, cantar sempre foi um modo de pôr para fora Sentimentos, angústias, tensões Então a voz tem para mim uma importância fundamental E eu visto essa camisa porque eu acho que é importantíssima a campanha Que fale da prevenção e dos cuidados com a voz Até porque eu quero que o mundo inteiro ouça a minha voz Então eu preciso cuidar dela Olha aí, obrigada Com relação à campanha da Voz Eu queria que você contasse um pouco Esse ano, agora de 2024 A partir de que data a campanha é iniciada? É, a campanha já iniciou, né? Essa questão da divulgação Ela já começou entre os otorrinos Até porque a gente precisa de contatos, né? Então, para a gente atingir mais pessoas A gente está tentando entrar em contatos Com as pessoas que a gente conhece Para poder trabalhar, né? Então, pacientes, amigos, etc Para que a gente consiga divulgar cada vez mais Então a campanha, na verdade, já começou A campanha dentro, né? De mídia, social A gente vai enfatizar realmente em abril A partir de abril Já está sendo enfatizado Para ter o ápice da campanha no dia 16 de abril Que é quando a gente comemora o Dia Mundial da Voz Então, anteriormente, antes do mês de abril Tem todo um processo de captação de participantes De preparação dessa campanha De entrar em contato com as pessoas para se engajarem E agora, a partir do início de abril A campanha se inicia oficialmente Com o seu ápice no dia 16 de abril Que é a data considerada o Dia Mundial da Voz E o que está previsto esse ano? Quais são as ações que vocês desenvolveram? A ação é de divulgação Na Semana da Voz A gente tem um intuito também de informação Então a gente vai fazer vários posts com informação Todo ano a campanha da voz A mídia entra muito em contato A mídia tradicional Não é uma rede social Então a gente sempre concede entrevista Não só aqui em São Paulo Mas em todas as cidades Em todos os estados sempre tem Na Bahia sempre se fala muito da campanha da voz Tem todas essas ações de divulgação E aí está previsto aulas para os otorrinos Porque a gente obviamente quer formar A gente precisa também levar informação do diagnóstico De fazer o diagnóstico correto Para otorrinos, para médicos do trabalho Para quem trabalha ali com voz Então vai ter aula específica para otorrino E a gente vai fazer uma live pelo Instagram Da otorrino e você Do Cuide da sua voz E da Abol Uma live aberta Que é com dúvidas de voz da população Das pessoas Excelente E a campanha Sistene ao longo do mês de abril Ao longo do mês de abril E esse ano ela é mais especificamente informativa Informativa Não é tratativa Não é de diagnóstico Sim, tratamento a gente faz o tempo inteiro Ela promove muito atendimento de laringoscopia Para fazer visualização de prega vocal E fazer diagnóstico E aí a partir daí Encaminhar Encaminhar para o tratamento mais correto Tá certo Dentro desse processo de preparação Quando você falou dos cursos Para os otorrinos É interessante porque assim Não é só para o leigo Não é só para mim Que sou profissional da voz Ou para alguém que tem um problema Ou outro de voz Ou mesmo que não seja de voz de laringe Mas é importante também Que os profissionais Que não trabalham diretamente com voz Sejam instruídos, orientados Mesmo que não sejam eles Fazendo diagnóstico Mas percebendo a necessidade disso Encaminhar para um profissional especializado É o meu caso, eu tive em 2022 Eu tive um pequeno problema na corda vocal A voz ficou embaçada, meio rouca Eu procurei uma profissional Que trabalha com voz E essa pessoa me encaminhou para você Como otorrino especialista E a gente desenvolveu a partir daí Um trabalho de diagnóstico Tratamento E agora continuamos no processo De manutenção e prevenção Para que essa voz não volte a ter problemas Como aconteceram no passado Então é muito importante que as pessoas Mesmo médicos que não trabalham Otorrinos que não são especialistas Ou não trabalham especificamente com a voz Como você citou, por exemplo O caso do médico do trabalho O paciente vai lá no médico do trabalho Com uma queixa frequente de rouquidão É importante que ele tenha a informação De poder encaminhar Olha, é melhor você fazer uma consulta Com um otorrino Eventualmente um otorrino especialista Em voz E essa informação é importante Porque assim, os pacientes Não existe triagem, né? Não é igual, por exemplo, o câncer de mama Paciente que, assim Existem programas de triagem De câncer de mama De rastreamento, vamos dizer assim Então todo ano a mulher vai lá E faz mamografia No caso de câncer de laringe Você não tem um programa de triagem Você não tem um programa de rastreamento Então o paciente tem o sintoma Que pode ser um sintoma O sintoma inicial Ele precisa procurar o médico Quando tem os sinais de alerta Então pacientes com fatores de risco Então homens, principalmente Acima de 40, 50 anos Tabagistas Que fumam e bebem Tem um fator de risco maior Tem grupos específicos Mas o que a gente recomenda É que toda rouquidão persistente Por mais do que 15 dias É necessário uma avaliação médica Para que seja feito um diagnóstico preciso Do que está acontecendo naquela corda vocal Então a disfonia ou a rouquidão É um sintoma inicial Mas outros sintomas podem acontecer Então pigarro persistente Dor de garganta Dificuldade para engolir Engasgo Se isso está se prolongando É importante procurar um atendimento E só acrescentando um pouquinho Em relação a isso Assim, os pacientes demoram Eles demoram para procurar Porque a voz vai mudando E aí ele vai deixando Assim, é diferente do profissional de voz Como você O cantor Ele tem uma percepção maior Do incômodo que aquela voz está E o quanto ele tem de prejuízo O paciente comum Que é o paciente que não é um profissional de voz Ou que é um profissional de voz Mas que não tem esse refinamento Ele demora para procurar Mas eu queria que você contasse um pouco Desse projeto Canto Saber Amar Que especificamente aborda a obra Da Maria Firmino, né? É uma cachaça Maria Firmino na minha vida É aquilo que a gente chama de cachaça Que é uma coisa boa, né? Que você não larga E que você se embriaga No melhor sentido, né? Até 2017 Eu não conhecia Eu não sabia da existência De Maria Firmino dos Reis Claro Muita gente no mundo No país Mas é que É muito estranho Que uma personalidade como ela Tenha sido esquecida Ou apagada Sei lá Subtraída mesmo Da história da literatura brasileira Ou mesmo das grandes personalidades Porque ela é muito mais Do que uma escritora Mas eu não sabia até 2017 Da existência dela Isso é louco, né? Porque eu me interesso Por literatura Eu vou atrás Mas também Se não se conta A história Como é que a gente vai saber? Maria Valéria Rezende É escritora De Santos Que mora na Paraíba No Nordeste Há mais de 40 anos Me chamou Maria Valéria É meio que do Antigo Testamento Lá daquele tempo Que eu era moleca da igreja Depois eu fui pra um canto Ela foi pra outro Ela aparece A escritora premiada Anos, décadas depois E eu Essa pessoa Que virou música Reencontro Maria Valéria Rezende João Pessoa Ela disse Olha, tem uma tarefa Você não poderia musicar Uns poemas De Maria Firmina dos Reis Que era homenageada Do primeiro Mulherio das Letras Um movimento Que nasce no Brasil Junto da Maria Valéria Isso foi em 2017 E ela me deu Essa tarefa de musicar Quando ela me mandou Uns poemas De Maria Firmina Em 2017 Eu tava até No outro mundo Do outro lado do mundo Tava no Japão E ela me mandou Eu tava numa casinha Muito pequena Lá no Japão Tudo assim Tudo muito Minimalista, né? É, eu tava ali dentro E com o violão Assim Totalmente silencioso Mas quando eu vi Aqueles sons Que coisa linda E fiz quatro canções Lá mesmo Engraçado Porque é como se começasse No outro mundo, né? O Japão pra nós É o outro mundo É o outro mundo E aí mandei pra cá E Jorge fez os arranjos Lançamos um EP Em 2017 e 2019 Aí eu segui musicando Em 2019 Fizemos o Canto Saberamar Já toquei tanto O repertório desse disco Esse ano farei de novo Um projeto do Sesc Do Rio de Janeiro Outubro e novembro Vamos fazer o mesmo repertório É um disco que Pela força dela Dessa mulher E aí eu fui me apaixonando Cada vez mais E fui estudar cinema Também por ela Se você quiser perguntar Já pode emendar Vamos emendar Então vamos falar do cinema Vamos falar do cinema Então Depois a gente volta Pra Ruta Guimarães, tá? É O Canto Saberamar Ele foi o começo De uma ideia Chamada A Viva Voz Maria Valéria Rezende Quando viu as canções musicadas Em 2017 Eram quatro E o EP e tal Fizemos um show João Pessoa Ela disse Nossa, a gente deveria seguir Musicando mulheres Esquecidas ou apagadas Enfim Essas mulheres que publicaram Entre os séculos Dezoito e dezoito Ao ouvinte E que não ficaram conhecidas Não entraram pro cânone A gente poderia musicar Seguir musicando Aí ela e a Suzana Ventura Que é outra escritora De Santos Moro aqui em São Paulo Aí Elas fizeram uma pesquisa Assim Juntaram Cerca de Entre 40 e 45 nomes Dessas mulheres E me passaram Pra eu selecionar Pelo menos dez Pra musicar Musiquei Entre 2017 e 2018 Dez poetas Dentre elas A Maria Firmina Que começamos E Ruth Guimarães Sim Que é o segundo álbum Desses dez Então eu tenho oito Pra fazer Me diga como é Que eu vou fazer Oito álbuns Mas eu quero fazer Com certeza Porque já tá musicado Com certeza fará Carolina Maria de Jesus É uma delas Tem uma autorização Da Vera Eunice Enfim É bem bonito Assim nasceu O projeto A Viva Voz Que é uma Se eu quero dizer dela É uma força É uma inteligência Eu me emociono Porque ela tem a capacidade De a memória dela A história dela De suscitar na gente Uma vontade De fazer o que precisa ser feito Sabe Pra que esse mundo Seja melhor Porque ela só fez isso Em vida Aí eu pensei Eu quero contar essa história Quero fazer um documentário Isso foi Dois mil e Vinte Primeiro ano da pandemia Que eu estive lá Em Guimarães No Maranhão Quando a pandemia apertou Eu tava lá Na terra dela Onde ela viveu Entre São Luís e Guimarães E aí fui Fui vendo Aí depois eu fui Nossa Nossa história Precisa ser contada Mas muito bem contada Em todos os aspectos Inclusive Quem foi essa pessoa A gente sabe Da escritora Da professora Da abolicionista Mas a gente não sabe dela Exceto por alguns poemas Muito íntimos Pelo que foi publicado Do álbum dela Que ela chama de álbum Que era o diário E é esse lugar Que eu quero É nesse lugar Que eu quero Me encontrar com ela Aí só com a ficção Só com a ficção E aí eu disse Eu me dei conta Eu disse Não, não sei fazer ficção Aí eu fui estudar Comecei a estudar Em 2020 2021 Em 2022 Consegui fazer cursos presenciais De direção Fui pra Cuba Estudei aqui na Academia Internacional De Cinema de São Paulo E agora Tô na fase do projeto De buscar recursos Pra fazer o longa O Amor de Maria Firmina dos Reis Se chama Veremos concretizado brevemente Se Deus quiser Quero Com certeza Queremos A força Eu acho que a gente vai conseguir Quem esteve aqui Há pouco tempo atrás Falando sobre o trabalho dela Mulheres na Canção Foi a Denise Melo Com a pesquisa Gigante O livro A Denise foi minha colega Na Santa Marcelina No MBA De Canção Popular E dela resultou No caso dela O trabalho de conclusão De curso Que ela ampliou E veio a pesquisa toda No livro E ela veio aqui Falar sobre As mulheres invisibilizadas As cantoras E compositoras Invisibilizadas Inclusive Naquelas situações Em que elas eram parceiras De homens E eram esquecidas Eram deixadas apagadas E foi muito interessante O papo com a Denise Eu li o livro Da Denise E fui ver o show E ela canta Uma canção sua Das canções Que você musicou Sim Aqui temos uma Aqui no estúdio Temos uma fã Incondicional Desta canção Que se encontra ali Naquele cantinho Acenando com a mão É apaixonada Pela essa canção Que a Denise Canta no show A gente fica Na torcida Sempre Eu particularmente Sou um Adoroso torcedor De que todos Os meus colegas Sejam Vitoriosos E tenham sucesso Nas empreitadas Que realizam Porque eu tenho Acima de tudo Uma preocupação De que a música A arte É uma coisa Para ser socializada A gente tem que Compartilhar Tem que dividir Então eu acho Que a gente tem Que aglutinar Forças Socializar Para conseguir Sobreviver Do ponto de vista Da urgência E da rapidez Que a vida Tem sido Nos últimos tempos Socorro Eu queria agora Falar um pouco Que você contasse Um pouco Do projeto Novo Do novo álbum Dharma Que tem participações Muito especiais Conta para a gente Sim É um álbum Para celebrar Digamos assim Uma caminhada Era pensando Nos 20 anos Eu queria fazer Um álbum Assim Veio pandemia E tal E aí Foi bom Porque de repente O projeto Ganhou Outra dimensão É um disco De parcerias Muitas parcerias Quase todas A exceção de uma É um disco De parcerias Pessoas que estão Comigo há mais tempo Pessoas que estão Chicando agora Tem parceria Com o meu Vizinho Chico César Nós somos conterrâneos Eu adoro Chico É um príncipe O Chico Tem Cátia de França Minha madrinha Eu estou feliz Eu estou feliz demais Porque nasceu A criança Perfeita Com saúde Está inteira Não tem problema Nenhum De fabricação Seu nome É irrelevante Bastante É a ironia Cortar a corda De se equilibrar Tem uma meninada Aqui Da periferia De São Paulo Um projeto Que eu fiz Com a Tratore E numa fábrica De cultura O Fio Fabrício Mascate A Isadora Tito Numa canção Tem a Azélia Dunca Que é uma graça Ter a Azélia Como parceira E cantando também Então tem É um disco de parceria E tem algumas participações Das participações O Chico César A Nauzete Que eu adoro Desde sempre Desde muito antes A Azélia Dunca Nossa Ana Costa Vamos esquecer alguém? Será? Não quero esquecer de ninguém Mas se eu esquecer Vocês vão Se eu esquecer Vocês vão Ouvir o álbum inteiro Que se chama Dharma E tá todo mundo lá Você me pegou de surpresa E há muita gente no disco Mas é uma reunião É uma reunião Tem música com a Patrícia Bastos Tem um coro potente Numa das canções Um coro de artistas indígenas E ativistas Das causas indígenas no Brasil Eu não quis cantar essa canção Essa canção sozinha Porque eu acho que tem que ter A voz dessa turma É uma canção minha E da Patrícia Bastos Tem bicho botando a mata No chão Esse bicho não respeita A mata não Eu gosto muito desse trabalho E tem já, inclusive Um show inteiro gravado Foi gravado no Itaú Cultural Que se chama Dharma O show na íntegra E tem tanto ego Assim desgovernado Amando a si mesmo Acima de tudo Tirando proveito De todo absurdo E tem os arranjos e a direção musical Eu acho que ele é muito diferente E me abre para outros lugares Eu gosto muito por isso também Ficou curioso? Vai nas plataformas digitais E procura Dharma Socorro Lida Todas as plataformas digitais E você vai poder ouvir essa maravilha E conferir isso que a gente está acabando de falar Eu fico super agradecido Super feliz com a tua generosidade A tua disponibilidade de vir aqui Conversar comigo Trocar uma ideia Falar um pouco de todo esse teu percurso Da experiência É muito pouco A gente tem pouco tempo Daria para ficar Dias falando sobre todo esse percurso Toda essa história que você tem para contar E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios E já que você está aí Eu quero te convidar para se inscrever no canal Clicar no sininho para receber notificações em primeira mão Curtir e comentar Toda quarta-feira, 19 horas Uma personalidade nova Uma entrevista nova Um papo leve, informal E por que não? Divertido Vem com a gente! E arriscou de novo a dança O vento criança Abram as janelas Quero brincar De rodo e rede De pios e moinhos Rodopios Rodopios